Player! Player me atacando! Socorro! Corre pra mim! Não, não dá! Não dá! Tô chegando, tô te vendo! Não, não, não! Distrai ele! Não assim que ele vai te matar! Ele me derrubou! Ele tomou uma nas costas! Acertei uma! Se ele tomou mais uma, ele cai! Consegue me levantar, será? Não dá! Ele tá mirando em mim! O meu pedido deixo já era! Vou morrer! É, vou morrer, Loro! Tá fugindo, cara! Vou morrer! Tira, tem uma! Vou morrer! Vou morrer! Peguei, peguei do lote! Ah, peguei o lote ali! Eu já volto colando! Vou pegar o Tangerino pra fazer uma caída! Tchau! 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 O cara de lança aqui me matou, não precisa querer você. Meu filho da puta! O cara só na espreita. Um hit eu morro. Eu não vi esse cara. Peguei a spear dele. Mata ele, mata ele. Peguei a spear de novo. Matei! Vem aqui, me levanta. Vem aqui, me levanta. Vem aqui. Vem aqui.